Tu és minha vida Jesus, és meu amigo E a Tua vontade Doce Espírito Teu alimento Sem Ti Não há valor em mim Sou como um vaso de barro Pronto a ser quebrado Para ser o que queres de mim A Tua presença É tudo que eu preciso É Tua presença É meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração É tudo que eu quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te tocar É tudo que eu quero É tudo que eu quero Agora que você faleceu O que tem eu? Você tem eu de Maria É tudo que eu quero 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 Não, eu estou na casa Eu estou quase no pé Porque eu estava tendo um salto Eu estava atrás dela Não, eu acorde Até bavei Eu deixei A Tua presença É, a gente controla A gente controla Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença A tua prefeita é tudo o que eu preciso A tua prefeita é o meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração É tudo o que eu quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Posso te tocar Atrai o meu coração Atrai Me atrai Atrai o meu coração Me atrai o meu coração Não Posso te tocar Nem posso te tocar Jesus Eu quero te tocar Amém 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 Amém